Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Sobre esta problemática da habitação, eu queria, tudo a lembrar, de um deputado aqui que pertence a esta casa, que foi um homem que muito contribui para a habitação social na nossa terra. Agora, trata-se do Sr. Deputado José Savino dos Santos Correia, que teve o grande mérito de plantar, arrancar pulos de cebolas no Caniço e plantar apartamentos. Fez muito bem. E já agora eu aproveitava para esclarecer aqui o Sr. Ilustre, jornalista do Diário de Polícia, o Sr. Jorge Franco Sousa, que ele muito preocupado com os proventos financeiros do PTP, com o dinheiro que o PTP tem à sua disposição nesta Assembleia. Ele falou exaustivamente, no viado na edição de hoje, que, portanto, o PTP tem muitos funcionários e paga bem as funcionárias. Mas, eu queria dar um contributo ao Sr. Ilustre, jornalista, que ele não sabe. dos funcionários e dos deputados, eu sou o único que tem menos proventos, porque eu apenas recebo mil euros do meu trabalho de deputado aqui na Assembleia Legislativa da Madagascar. Recebo apenas mil euros. E quero informar nesta casa que, a partir deste mês, mil e cem euros vão para o Sr. Ministro, deputado Savinho Correia, que recebeu aqui uma comunicação da Assembleia, onde o Sr. José Savinho dos Santos Correia, através do agente de execução César Manuel Neto Belgeor, vai ficar com mil e cem euros ou mil e cem euros do ordenado do deputado Correia. Fica muito bem com o dinheiro, o menino está para bem, graças a Deus. Muito obrigado.